Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Night Alanis aqui. Olha aí, rapaz, o Alanis está na noite hoje. Estão na farra, tá, mas incorporando Night Wolfen mesmo. É isso aí, meus amigos, estamos aqui para poder falar novamente dele, cara. O nosso índio véio, Lobo da Noite, que foi liberado um tease aí pelo nosso querido Ed Boon, né? A galera tá fervorosa querendo o trailer do cara, e a Netherrealm não libera. Então o Ed Boon falou assim, então deixa eu dar mais um gostinho pra vocês, pra vocês ficarem mais louca ainda. Aí ele liberou esse pequeno tease, cara, no Twitter, que tá bem legal, cara. E tem uns detalhes bem massas que o Alanis vai comentar aqui com vocês. Mas antes da gente continuar, eu gostei de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto, e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanis, invoca aí o seu machado, cara, o seu espírito de lobo, e comece falando aí o que você achou desse tease do Nightwolf, desses detalhes que a gente vai trazer aqui também, cara! Vou falar pra você que no primeiro momento, na hora que eu vi o Nightwolf ali, eu falei, nossa, cara, que diferente! Ver a animação ali e tal, eu vi que ele tava bem diferente do que eu imaginei que ele ia estar. Não imaginei o capacetinho dele, assim, da forma como tava ali e tal, começando falando pelo capacetinho, né? Então você vê que ele prende ali na parte de cima, e aí ele desce um tecido ali por baixo. Lembra aquelas proteções de nômade, sabe aqueles caras que ficam bastante tempo no deserto? Sim, é o Nightwolf querendo proteger o cabelo, pô! Exatamente, pra não desidratar, né? É, exatamente, pontas duplas, eu vi, pra índio é terrível! E aí eu falei, caramba, as cores eu achei bem interessante, só que como a gente já tinha comentado, né? Ele tá moderno, mas de um jeito bem diferente, ele não tá com aquela jaqueta moderna de couro, tipo um índio da cidade, parece que é uma proteção de batalha mesmo ali, apesar das cores saturadas ali, o azul e tal, mostrarem um pouco mais high-tech, né? Um pouco mais futurista do que deveria, né? Como a gente tava até conversando antes da gravação aqui, eu tava até comentando com o Alanis, que eu achei bem legal esse contraste, assim, porque essa jaquetinha característica dele, ela tá de volta, como a gente comentou, mas bem modificada mesmo, assim, pra não dar aquele ar, como o Alanis falou, de moderno demais, aquela parada que você compra numa loja aqui da esquina, eu achei bem massa esse detalhe. E essa jaquetinha, Alanis, ela não vai simplesmente até a cintura, é uma jaqueta longa dessa vez, né, cara? A gente vê ali, descendo até o nível das pernas do Nightwolf e continua, eu não consigo ver ali porque tá simplesmente um esquema de câmera só nessa animação, a gente não vê ele de corpo inteiro, mas tá bem legal esse detalhe aí. As proteções ali nos ombros e nos antebraços, cara, eu achei bacana pra caramba, como o Alanis falou, é uma parada um pouquinho mais high-tech ali, distancia um pouco dessa parada cultural que o Nightwolf tem, mas que tá no personagem ainda, como a gente pode ver, a gente comentou no nosso vídeo anterior, as pinturas estão ali, o capacete também que serve como uma espécie de proteção pro personagem, tem ali o que parecem ser presas, né, acopladas bem ali na testa, isso já é uma coisa característica da cultura indígena do personagem também. E eu achei bacana pra caramba, mano, essas ombreiras assim, essas proteções no antebraço também, dá pra ver que elas são de metal, vai servir bem pra ele como proteção em combate, e essas cores, né, cara, dessas armaduras dele aí, eu achei que deu uma mescada legal ali, os tons, entendeu, azul, preto, um pouco de branco também ali no meio, achei massa pra caramba isso. Sobre a animação, né, Alanis, a gente nem precisa falar nada, com certeza os fãs de Nightwolf perceberam aí que essa pose de vitória que ele faz, porque sim, esse teaser que eles mostraram dele é após uma luta, e é uma referência direta àquela pose clássica do Mortal Kombat 3, né, Alanis? Primeira vez que eu falei, cara, eu já vi isso daí em algum lugar, mãozinha pra cima, mas tadinho pegando fogo, né. Uma coisa que a gente percebeu é que, provavelmente vocês também perceberam, é que o fogo não tá verde, né, o fogo tá azul. E aí a gente já começou a extrapolar um monte de coisa a respeito dos golpes dele, que a gente vai falar mais pra frente a ideia que a gente teve. Mas antes disso, eu acho interessante a gente fazer um comentário aqui a respeito das armas do Nightwolf. Ele tá com um machado ali, toma roquinho clássico. A gente ficou muito intrigado a respeito do que que essa arma nas costas dele, sabe? A gente ficou pensando e tal, porque, caramba, o Nightwolf, a gente nunca viu ele com nada que não fosse machado e arco e flecha. Pensando, procurando e tal, cara, a gente achou uma espécie de machado indígena. O nome que eu achei aqui é Spuntum Pipe Tomahawk, que é uma espécie de machado com a ponta, tipo uma colher de pedreiro, tá ligado? Provavelmente é muito mais agressivo do que o Tomahawk que ele usa ali pra bater. Deve ser uma arma indígena muito agressiva. Pelo tamanho, do jeito que tá, ele tá prendendo nas costas ali. Então a gente percebe que aquela fita que passa na frente do corpo dele ali deve ser pra segurar essa arma que tá nas costas, né. Exatamente, cara. Tem até um terceiro ramo passando ali, né, Alan? A gente achou que passava de um lado pro outro do corpo apenas, mas não, cara. No meio tem um terceiro ramo ali, inclusive tem uma bolsinha prendendo nesse terceiro ramo que deve completar nas costas, justamente pra poder segurar essa arma que deve ser pesada pra caralho, mano. A gente achou muito interessante, a gente gostou da ideia, né, de mais uma arma. Eles não colocaram um arco e flecha nele, então se ele tiver os golpes de arco e flecha, provavelmente vão ser ali golpes mágicos, né. Então ele vai invocar o arco e flecha, provavelmente vai ser alguma coisa nesse sentido. É o que a gente imagina que o personagem vai trazer de golpe clássico, né. E eu achei bacana porque, se vocês se lembrarem do Nightwolf nos jogos antigos, até mesmo no Mortal Kombat 9 ali, ele sempre invocou as armas dele, entendeu? O machado, as faquinhas que ele usa no Mortal Kombat 9, o arco e flecha e tudo mais. Nesse daqui, eles tiraram um pouco dessa questão de invocação espiritual desses armamentos que ele utiliza, entendeu? A gente tem aí as duas armas físicas que ele vai utilizar, que é o Tomahawk clássico que o Alanis comentou e essa arma nas costas dele, né. É tipo um machado de guerra longo, uma coisa do tipo. Provavelmente, o arco e flecha vai ser uma coisa espiritual, eu acredito. Eu não sei se eles vão colocar as faquinhas de volta pro personagem, vai ter que esperar o gameplay mesmo. Pode ser que eles coloquem uma variação, poder dar um incremento a mais aí nas porradas que ele vai dar, nos combos e tudo. Mas eu achei muito massa eles colocarem essas paradas físicas pro cara aí agora, hein. Aí ele usa o seu poder espiritual pra poder meio que dar um boost de dano nelas. Essa ideia eu acho ela bem massa, entendeu? É como se você pegasse uma arma num RPG e você utilizasse magia pra você deixá-la mais forte, entendeu? A gente ficou pensando, né, Caio, a respeito de como é que eles podem aproveitar esses golpes do Nightwolf. O fogo do machado é azul. A gente pensou aí que provavelmente a flecha também vai ser azul, porque é mais interessante que siga tudo no mesmo tom. A gente tinha antes lá no Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal 9. Flecha verde, machado verde, de repente caiu aquele raio azul no cara, né. Dessa vez se eles usarem de novo o Fatality daquele raio azul, que eu quero muito, é o que eu mais gostava dele, vai ser fogo azul, raio azul e flecha azul. E outra coisa que a gente tava até comentando, né, Alanis, antes da gente gravar, quando a gente vê aquele raio azul caindo ali no machado e fazendo ele pegar fogo, a gente logo pensou, opa, vai ter o golpe do raio sim, durante as partidas ali, entendeu? Porque no Mortal Kombat 9 ele usa esse ataque, amplifica, e se eu bem me lembro, você conseguia fazer combos após isso aí. Então provavelmente vai ter uma variação do Nightwolf que ele vai poder utilizar esses raios aí, se não for um golpe básico dele, né, não sei, tem que ver como é que eles vão pensar no design de golpes do personagem aí. Mas, essa questão do Fatality que o Alanis falou aí, do raio, eu acredito fortemente, cara, que eles vão colocar isso aí como um Brutality dele. Porque se eles colocarem o golpe do raio, pode ter certeza, Alanis, que a gente vai ter um Brutality, que se você finalizar com o golpe do raio, ele amplificado, alguma coisa do tipo, ele vai finalizar com um Brutality, fazendo exatamente essa parada do raio do Mortal Kombat 3. Eu acredito muito que eles possam ir por esse lado e utilizar a criatividade pra trazer Fatality novo. Pode até ser que ele não tenha nem aquele Fatality do raio azul. E eu tô gostando muito desse rumo que eles estão tomando, né, porque os personagens que têm armas, eles estão focando muito nas armas deles dentro de combos, principalmente. E com o Nightwolf, cara, a gente pode esperar que não vai ser diferente, entendeu? Eu espero que o Nightwolf, ele seja um personagem, um combate bem brutal com machado, assim, mas que os movimentos sejam bem técnicos, assim, uma coisa de girar machado, sabe? Eu espero que ele tenha boas ferramentas anti-zoning também, né, Alanis? Talvez, se ele tiver o golpe do relâmpago, que vai usar o que flecha, ele vai ter um zoneamento poderoso, né? Você tá esquecendo de mais um golpe aí que ele tem, Alanis, aquele deflect que ele tem com o corpo. É, verdade. Nossa, tinha esquecido mesmo. Boa o peitão pra frente ali e devolve na magia. Cara, isso daí ia ser sensacional trazer. No Mortal Kombat 9, ele tinha aquela flechera que saia 3, né? Podia muito bem trazer um esquema desse de novo aí. O Nightwolf ia ser ótimo pra ter um zoneamento pesado ali, cara. Pô, meus amigos, mas então é isso. Esses foram todos os detalhes aqui que a gente trouxe do Nightwolf pra vocês, que pudemos observar com esse teaser trailer. Especulamos aqui também sobre os golpes e como imaginamos que eles vão trazer o personagem no Mortal Kombat 11. O negócio é que a gente tá empolgado pra caramba, velho. A gente tá ansioso pra poder ver o gameplay do personagem. Possivelmente, se o negócio for foda pra caramba, como a gente tá imaginando, ele vai virar o main de muita gente. Ele vai tomar um espaço bacana na liga aí. E eu tô muito ansioso pra poder ver isso também. E agora a gente passa a palavra pra vocês aí que estão assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse Nightwolf aqui, desse teaser. Desses detalhes que a gente comentou das vestimentas, das roupas, dos golpes. Como vocês imaginam que o Nightwolf virar aí. A gente vai gostar demais de ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada pro pão esquerda e direita. Ticando de vocês. Até mais e... Fumos!